Começamos aqui nas obras já. Hoje é domingo, viemos para aqui a pintar os rodapés e liguei aqui a estufa porque está quente, mas é só para... Não é Rocky, é só para... Rocky. Moço, Rocky. O Rocky agora está mesmo bonito. E é só, liguei aqui e estamos lá fora a pintar os rodapés para depois colocarmos os rodapés. Mas já fui lá em baixo buscar um bocadinho de lenha para colocar e isso que é onde é que é fazer. Agora estou aqui, já meti o meu jantar no almoço, engano-me sempre, almoço, jantar. Já arrumei toda aquela tralhinha toda que eu tinha por aqui, já pus ali as coisas do canal almoço, nós já tomamos, já até ali um franguinho a assar. E vou fazer com uma salada, tenho ali a salada, não preciso pôr um figurifo porque tenho terra. É isso, e agora vou começar a cortar tudo aqui para cima, para depois pormos os rodapés. Mas uma coisa que eu acho, assim, incrível é que o chão tem, assim, estas listas aqui e a minha... Ah, Rocky, agora é um minuto, já falamos os dois. E a minha mobília eu acho que vai ficar muito, mas muito bonita aqui. Então, porque a primeira vez que eu comprei esta mobília, eu tinha assim um chão também, era assim meio abermelhado. E a mobília era quase a mesma cor e ficava tão bonita numa casa que eu vivia onde o Xabi nasceu. E agora, nós, cada dia que eu olho para este chão, mais gosto do chão. E hoje vamos acabá-lo. Vamos acabá-lo e éramos para fazer este fim de semana às paredes, mas temos que estar à espera. Então, agora vou começar a cortar todos os closets que eu desmontei ontem, trouxe para aqui. E hoje vou começar a cortar para cima. E vou começar a decorar, a que é decorar não, a meter aqui uma cómoda, que eu estive a pensar que era pôr aqui uma cómoda. Então, eu e o Bruno vamos fazer isso hoje. Vamos ver se estamos de tempo. Olha a minha planta como está linda, maravilhosa aqui. Está linda aquela também. Deixei a cortina há uma semana atrás, mas pelo menos sujidade e tudo, sem eu. Agora eu vou dobrá-la, vou pô-la ali no armário. E depois passo-a e depois vejo as... O que tenho que cortar e o que não tenho. Mas acho que cortar não tenho que cortar. E é isso, este é o meu domingo de trabalho. Está tudo sujo, ó. E o Rock está sempre aqui a reclamar, sempre, constantemente. Tem algumas peças, o Closso está aqui e agora eu vou acertar. O resto. Não é, menino Rock? Não vais nada para a rua. Agora vou-vos mostrar. Já acabamos com o chão. Fizemos todos os acabamentos. E já pusemos aqui algum móvel provisório. Aqui vai uma garrafeira alta, daquelas bem grandes, vamos pôr aqui. E aqui vamos meter assim uns armários embutidos na parede, também assim, da mesma cor que estamos aqui. Mas, esta é a parte, tenho aqui o meu franguinho que eu vou levá-lo para casa. Colocamos ali uma planta e agora temos que estar duas semanas à espera porque retiramos tudo o que havia aqui nas paredes para colocar uma parede que eu vos sempre digo, vamos pôr aqui uma imitação de pedra. Então, por isso, hoje finalmente mostro-vos aquilo que eu nunca mostrei aqui, tá? Então coloquei a minha planta aqui. É muito, mas muito grande. Então, vamos colocar em toda a parede e vamos... Aqui vem a minha mesa. Eu acho que vai ficar muito, mas muito bonito. Vai ficar completamente diferente. E aqui vamos fazer, vamos acabar as... A mesma cor que metemos nos rodapés, vamos meter em cima, nos balcões da cozinha. E vamos pôr aqui uma... Ainda não sabemos, mas um vidro branco, uma tijoleira, não sei, ainda não tenho a certeza. O resto do meu franguinho bem. Já meti aqui as minhas plantinhas e acreditem que eu acho que quando ficar tudo terminado vai ficar muito, mesmo muito bonito. E dá trabalho todos os domingos estar aqui, trabalhar, mas depois vai valer a pena. Porque as coisas... Eu acho que vai ficar muito, mesmo muito diferente. Eu acho que está a ficar a nossa cara. Então, para vocês verem, quão grande é a casa. E os tetos são muito altos. Hoje eu liguei ali outra vez a lareira, depois tenho que decorar lá fora. Estou ansiosa para que venha a abri-lo, para tirar o estresse do meu lado de casa, terminar tudo. Para depois conseguir meter a minha varanda do jeito que eu quero. Meter flores, meter plantas lá fora. Mas aos poucos estamos a colocar ali por tudo. A outra casa está a ficar cada vez mais vazia. E nós estamos a trazer um bocadinho as coisas aqui para casa. E esta é a nossa... Mas o chão ficou muito lindo. Eu acho que este... Eu acho que depois de estar tudo terminado vai ficar muito bonito. Hoje eu estive aqui a queimar uma lenha. E é em que sujei o vidro. Estou dentro do vidro. Tenho que vir aqui a limpar isto amanhã. Não tinha para ligar a lareira. Então isto já é um bici. Quando chego aqui eu ligo a lareira e então sujei o vidro todo. Mas é com o tempo. Por isso eu nunca vos mostrei a casa que é para vocês não acharem. Susana, vais viver numa fábrica, uma coisa do género, numa garagem. Não. Isto aqui foi tudo retirado por nós para metermos a pedra. Entendem? Porque normalmente as paredes todas da casa são assim, brancas. E nós queremos pôr esta parte toda em pedra. Por isso que retiramos tudo. E deu muito trabalho. Esta parte aqui de cima também vamos colocar. E agora estamos aqui a pensar como acabarmos. Fazemos os acabamentos e tudo mais. Mas acreditem que agora é com o tempo. Mesmo com o tempo. Todos os fins de semana vamos fazendo alguma coisa. Todos os fins de semana vamos conseguir organizar sempre alguma coisa. Metemos este tapete aqui no meio para não sujar o chão. Mas mesmo que não queiramos sujar, sujamos sempre ali aquela parede. Sujamos um bocadinho. Estamos que... Esteve cá os pintores. Vamos buscar um bocadinho de tinta para... Aqui também na parede está um bocadinho sujo. Estamos que limpar. E agora vou-vos mostrar. Estou quase... Já comecei a decorar aqui a minha... Uma parte da minha dispensa eu já andei aqui. Esta cómoda vai ficar aqui. A gabeça de baixo está mal montada. Temos que montá-la direitinha. Vou deixar aqui a cómoda. Para pôr produtos, panos, coisas assim do género. Coisas de limpeza, panos e assim. Panos da cozinha. E depois para a semana ou amanhã venho aqui e tento acabar de decorar o resto. A outra parte ainda não fiz nada. Aquilo ali não vai ficar assim. Por isso vou-vos mostrando conforme eu vou decorar. E agora sim. Um bigu beijinho. Fiquem todos com Deus. E até amanhã.